Peguei, peguei, fui grande, fui grande, olha o tamanho, olha o tamanho, essa é lasqueira, a vara não vai aguentar, ixixixi, na vara de bambu galera, olha aí galera, que lapeira, puta senhora Peguei, peguei, e grande, e bruta, uuuu, lasqueira, olha o tamanho dessa tirapa pessoal, olha, que lepa, olha, e briga pessoal, nu, olha o tamanho pessoal Pessoal, quero te mostrar vocês, isso aqui, vou parar o carro aqui, para vocês verem, tá? Olha só o tamanho pessoal, você já viu daquele tamanho ali, olha o tamanho dessas jabuticaba pessoal, olha, não, é incrível, olha o tamanho É cada uma já moita, olha, é cada uma, quase do tamanho de uma laranja pessoal, uuuu, olha o tamanho É grande mesmo, tá pessoal Peguei, peguei, fui grande, fui grande, olha o tamanho, olha o tamanho, essa é lasqueira, a vara não vai aguentar Ixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixi Aguenta! Aguenta, coração! Olha! Chapuleta! Tamanho dessa moto! Pega ali? Uh! Tá no Passaguá! Irmão tá aí com nós aí! A vara caiu, depois eu peguei ela! Isso é grande! Olha o tamanho dessa serpela aí, pessoal! Mostra a vocês! Hoje eu tô trabalhando com a vara de bambu! Olha aí, pessoal! Só tirapão monstro! Olha aí o tamanho, pessoal! Peguei! Peguei! E grande! E bruta! Um lasqueiro! Peguei! Peguei! E grande! E bruta! O�! E grande! E grande! Eu vou te abrir! Um lasqueiro! Olha o tamanho dessa tirapa, pessoal! Olha que lepa, olha e briga pessoal, olha o tamanho pessoal, e a lepa, e lepa, e brigadeira pessoal, olha, olha o tamanho, lasquei, olha, olha o tamanho pessoal, e briga, olha, olha o passaguá, está filmando ainda, puta quebrou a telhavinha, olha, olha a abelinha, olha pessoal, olha aqui, as pedras de tirapa, olha o tamanho pessoal, Música Amém. Música Olha Carian, aí Carian, aí Carian, olha o tamanho, olha a cheira! Olha o tamanho.. Uaaah... Olha... Aí Carian, aqui a 20 minutos, você dá pra mim Carian, vem arte. Tá vendo aí pessoal, tamanho da tilapa aí? Leva o Pataguá Cariani. Pode ir pro Cariani, pode passar aí na cama, Cariani. Cariani, Cariani, você tirar pra mostrar a galerada aqui, Cariani, pode levar pra terra, Cariani. Hoje nós estamos aí com os parceiros aí, pessoal, na pescaria aí. E hoje nós vamos ver que nós fazemos um frito aí, mas tá formando chuva. Hoje eu trouxe só umas varinhas de bambu, galera, ó, tamanho de tilapão. Olha aí, show, hein? Então é isso aí, galera, eu fico por aqui, espero vocês pra próxima e tchau, obrigado! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto